Sejam muito bem-vindos aos Três Pontos. E aqui onde eu estou gravando na Artes Filmes é um estúdio que você pode vir gravar o seu podcast, se tiver um programa, um projeto aí engavetado ou só um episódio, um podcast também. Essa casa que nos acolhe pode fazer isso por você. Além de vídeo institucionais, para a empresa, para a indústria, gravar vídeo aula, enfim. É um estúdio aqui que nos acolhe e você vai ver a qualidade de produção que esses meninos têm. Já agradecendo aí Bruno, Felipe e o Dan que me acolhem com tanto carinho. E hoje, para encerrar nossa tria de sobre emagrecimento, a gente vai falar com uma grande referência aí na nossa região sobre esse tema e que eu tenho um carinho para lá de especial que foi um grande amigo do meu pai, doutor Luiz Antônio Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Sim, é um momento especial para mim. Revela, né? Eu que te catei no colo. Exato. Era pesado. Bem pesadinho. Mas relembrar seu pai é um momento especial para mim. Ele também foi um pai para mim em vários aspectos, né? Sim. Foi muito gratificante. É, e foi uma delícia eu convidar, né, o doutor. E aí você me responder, claro, aliás, somos apaixonados pela mesma pessoa. É, isso mesmo. Aquele vim que... Exato. Aquela força toda que... Atenho comigo. Amém. Com certeza. É, então assim, né, a gente já falou sobre emagrecimento e aí eu queria ouvir de você, né? Três pontos sobre esse tema aí que é tão falado e até hoje, né, tanto se tem um desafio para muitas pessoas sobre isso. Eu queria, na sua visão, né, como médico, aliás, eu vou colar para não esquecer, é um médico com atuação em endocrinologia, em terapia ortomolecular e mestre em biotecnologia pelo Instituto de Química da USP e pesquisador associado do Nucel, que é o Laboratório de Células Tronco da Faculdade de Medicina da USP. Então, aí com toda essa... Essa última parte eu tenho me dedicado muito nos últimos 12, 13 anos, por conta de... Queria ter uma solução para minha mãe no aspecto de medicina regenerativa e aí depois que eu defendi a minha tese lá na USP, não deu tempo do produto ficar pronto, o produto final, mas foi bom, porque a gente tem aí uma atuação nessa área de Células Tronco em outros países e é bastante gratificante poder experimentar num momento da medicina onde você tem a capacidade regenerativa mais elaborada e também com melhores resultados, né? Porque nós, quanto mais avançamos na escala animal, mais temos capacidade de cicatrização e menos de reparação. Então, hoje você tem um recurso, que é a terapia com células tronco, de melhorar a regeneração. Muito bom. Mas isso é uma outra vez, você vai me convidar, eu vim falar sobre esse tema aqui. Eu já estava aqui, pensando que sim. Mas vamos falar de obesidade, né? Que acho que é o tema hoje, eu tinha te passado o tópico sobre... As pessoas veem muito, ah, minha genética, eu não emagreço porque a minha genética é ruim, a minha genética... Isso é muito relativo, eu costumo, assim, para facilitar para o público, entender, dizer o seguinte, a genética é uma porta que você tem. Você tem a porta, você tem um gen, mas se essa porta vai abrir ou ela vai fechar, é o seu estilo de vida que vai determinar. Olha! Então, o seu estilo de vida é um fator sempre que pode ser, se sobrepor ao fator genético. Nossa, mas é verdade, é verdade. Existem N publicações, né, onde você tem gêmeos idênticos, um que mora lá no Polo Norte, outro que mora em país tropical, e as mudanças que ocorrem na adaptação ao meio e à alimentação fazem com que esses gêmeos que são geneticamente idênticos sejam fenoticamente, ou seja, aparentemente totalmente diferentes. Influência do meio e da alimentação. Então, essa é uma grande verdade. Então, esse negócio de ficar com o pano genético é uma coisa que tem realmente uma facilidade para o paciente ter uma assimilação maior de energia, porque emagrecer ainda é a máxima verdadeira de quanto você come e quanto você gasta. Não tem mágica, né? Eu procurei minha vida, mas não achei. Eu acho a bariátrica é uma mágica, né? Mas para manter, não mais, né? É, 37% dos pacientes, mesmo de pós-bariátrica, acabam ganhando peso. 37%. 34% a 37%. É, porque eu sempre brinco, assim, é uma mágica. Baixar a guarda. Mas, depois, minha cabeça continuava de gordinha, então, assim, depois existe sim todo um esforço. Isso, isso, aquela coisa de, já que eu não como, eu vou tomar duas lá de leite condensado por dia e coisa do tipo. É terrível. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa conscientização de não... É porque, de um modo geral, como você disse bem, a cabeça do gordinho, ele começa a arrumar desculpas, né? Tudo está no entorno para ele ser gordo, menos a culpa dele mesmo. Mas não é todos os pacientes, evidentemente, que têm esse comportamento, mas uma grande maioria tem. Eu culpo a... É porque agora eu não estou com o personal que eu gosto. Como se você andasse, você precisa de um personal para você andar muito mais do que você anda no seu dia a dia. E é uma conduta que, muitas vezes, é o suficiente para te ajudar na eliminação de peso. Ah, agora eu tenho que trabalhar mais um turno, então eu não tenho horário para fazer ginástica. Ou então, ah, fim de semana eu mereço. Eu tenho que beber, eu tenho que comer. Então, sempre há um álibi. E essa é a cabecinha de quem realmente quer postergar um resultado. Então, a genética acaba levando a fama, mas o comportamento é muito bom colocar aqui, que é o seu comportamento que vai determinar o seu emagrecimento ou não. Determinação. Sensacional. Então, a gente pode dizer aí que o primeiro ponto é determinação, seu comportamento. Sim, quem vai ditar quem você quer ser, né? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas veem, mas a minha tireoide, coitada, a tireoide. Acho que a tireoide e o fígado são dois vilãos da medicina que são os caras menos culpados, né? São os últimos a adoecer. Assim, a título de exemplo, câncer de tireoide, por exemplo, é o menos invasivo possível e é o que menos mata dentro da oncologia, né? E leva, assim, um pavor, né? Um temor. 3%, apenas 3%, 2,5% a 3% dos pacientes obesos apresentam problemas de tireoide, né? E as mulheres são realmente mais afetadas. De cada 100 mulheres, 3 têm problemas de tireoide, sendo que quando entram na menopausa, de cada 104 a 5 têm problemas de tireoide. Mas não necessariamente ter problemas de tireoide significa engordar, ganhar peso, hipotiroidismo, né? Existe dentro das patologias da tireoide a inflamação autoimune, a inflamação viral, os nódulos, enfim, outras patologias que não necessariamente vão levar o paciente ao hipotiroidismo e, consequentemente, ganha de peso. Então, a tireoide é também uma coitada que leva uma culpa danada junto com a genética e ela é só em torno de 2,5% a 3% responsável pelos casos de obesidade. Então, sim, o grande responsável somos nós, o nosso comportamento. O comportamento e determinação. Determinação, perfeito. Segundo ponto, doutor. O que a gente pode trazer aí sobre emagrecimento? O importante, que é agora uma abordagem bem legal, é entender que o tecido gorduroso, ele é uma grande glândula, na realidade, espalhada pelo seu corpo. O tecido adiposo, ele produz reconhecidamente de 106 a 100, não me recordo direito, se é 106 ou 111 tipos de pré-hormônios, substâncias, citocinas, sinalizadoras, que vão sustentar um estado inflamatório prévio. Então, é como se você fosse pré-inflamada, quanto mais tecido gorduroso você tem, mais vulnerável, mais suscetível você é a qualquer tipo de inflamação, seja ela uma inflamação decorrente de ordem alérgica ou de ordem viral. Aí é a justificativa que, entre os obesos, era o maior caso de mortalidade na COVID-19. Já existia um estado pré-inflamatório. E lembrar que, mesmo os pacientes que não são diabéticos, a hiperglicemia, ou seja, excesso de ingesta de carboidrato, doces, bolos, biscoitos, tudo que vai se transformar em açúcar, leva a uma sustentação desse estado inflamatório. Não é a gordura por si só a culpada. É a sustentação prolongada de hiperglicemia, que leva à manutenção da gordura, e o tecido gorduroso, então, produz substâncias que te pré-inflamam. E essa pré-inflamação cabe hoje uma abordagem terapêutica no sentido de ajudar o paciente com a obesidade que está determinada a emagrecer. Esse é o ponto 1, né? Você dá o remédio certo para a pessoa, certa, em termos de precisa emagrecer, mas ela não tem o comportamento certo, então, tem burla o remédio. E aí me deu uma... Eu fiquei aqui pensando, então, assim, as células adiposas, por exemplo, no meu caso, elas não vão embora. Eu continuo astendo essas células, só que mais murchinha. Isso. Só que se eu comer carboidrato, enfim, essas coisas, ela sustenta essa inflamação, é isso? Exatamente. Muito boa pergunta. E olha que legal. As pessoas vêm para a gente, eu trabalho com o Dr. Norton na minha clínica, há 18 anos, que é um cirurgião plástico, a gente faz muita coisa em parceria. Porque nas minhas formações aí de pós, que eu tenho nove, uma delas é a lipoaspiração com o Pierre Founier. Então, a gente sempre faz a lipo dos meus pacientes juntos. E as pessoas pensam que lipoaspiração é um método de emagrecimento. Não. Porque existe um negócio chamado células-tronco do tecido adiposo. E para o seu espanto, o local, um dos locais que nós mais temos células-tronco, e eu já vou explicar o que é células-tronco, é o tecido adiposo. Então, é, o que são células-tronco? Células-tronco são aquelas células que estão ali esperando uma informação de reparação. Então, você cortou, fez um corte na sua coxa, sangrou, teve a coagulação. Agora, você precisa reparar tecido gorduroso, precisa reparar a pele, e precisa reparar, fazer uma nova vascularização daquela área para não necrosar. Então, as células-tronco dessa região recebem essa sinalização da agressão via coagulação, e aí elas vão formar células da pele, células de vaso, células de pelo, células que vão regenerar essa região. Então, o tecido adiposo é um tecido riquíssimo em células-tronco. Riquíssimo. Tanto que já se pensou em fazer banco de células-tronco de gordura, mas aí tem o problema da rejeição, o que a gente não tem nas células-tronco, da polpa de dente de leite, da parede do cordão umbilical, que é o que a gente usa em terapia celular. Então, quando você tem uma redução volumétrica de células adiposas, isso é positivo para você, mas existe aquela assim, nós somos células que estamos prontas a inflamar o seu corpo se você entrar em estado hiperglicêmico prolongado. Não precisa ser diabético para ter um estado hiperglicêmico. De repente, você produz uma boa quantidade de insulina. Só que a carga que você ingere de carboidratos, açúcares, é tão alta que você vive no estado de hiperglicemia. Então, sua insulina dá conta, mas quando você está com a glicemia alta e a insulina alta, e então você estimula uma enzima chamada lipase hormônio sensível, que vai guardar tudo isso em forma de gordura, e outra parte vai virar triglicérides, vai subir na corrente sanguínea, vai fazer o exame e tal, o colesterol. Então, você vai sustentar aquilo que a gente chama de cascata da inflamação. Então, hiperglicemia, mais tecido adiposo, mais resposta inflamatória, mais resistência à insulina, mais fácil ganhar peso. Perfeito. Então, assim, para quem está nos assistindo, cuidado em não sustentar também essas células, porque essas células vão manter a sua inflamação. Isso, isso é. E como que você sustenta esse estado inflamatório? Comendo demasiadamente carboidrato. Mantendo o açúcar elevado na comida. Mesmo, ah, mas eu não sou diabético. Mas você não sendo diabético, você sobrecarrega uma outra parte do seu metabolismo que vai estimular a produção de células gordurosas. Perfeito. Terceiro ponto aí sobre emagrecimento, para a gente olhar. É uma coisa que eu fico... O mercado de emagrecimento é um mercado pungente, né? É no mundo inteiro, o apelo estético, um apelo de soluções mágicas, né? Então, é assim, é o dentista que resolveu que o método que ele vai ensinar de morder vai fazer você emagrecer. É o nutricionista, que é uma pessoa da área que resolveu achar que alguns medicamentos, alguns alimentos são extremamente vitais e completamente essenciais para você emagrecer, porque senão você vai manter esse estado inflamatório. Aí ele vende a dieta, né? Tal XYZ. E assim vai. Acabou que tem o farmacêutico, tem o Inhotim lá do mato que fez uma garrafada. Na realidade, não existe essa coisa de estar havendo uma demonização de alguns alimentos, né? Tudo é possível ser ingerido. Tudo. Absolutamente tudo. Você não precisa ser um cara zen, que come arroz integral de manhã, lixia, aquelas coisas estranhas que nunca foram do nosso hábito do brasileiro. É possível emagrecer sim com arroz, feijão, bife, salada, entendeu? Tudo é quantidade. E é como você repete isso no seu dia a dia. Mas é preciso lembrar que, de fato, existem alguns alimentos que são menos inflamatórios para o nosso corpo. Por quê? Porque ele aumenta o negócio, a taxa de açúcar no nosso sangue, numa velocidade menor do que outros. Por exemplo, se você comer um pãozinho integral, ele vai te dar 137 calorias de venda de carboidrato. Então, essas 137 calorias do pãozinho integral serão liberadas, disponibilizadas no seu corpo em 20 minutos, por exemplo. Se você comer o pãozinho da farinha branca, ele vai te dar as mesmas 137 calorias, só que ele vai te dar isso em 10 minutos, em 5 minutos. Isso é tão chamada de taxa índice glicêmico. Então, quanto maior o índice glicêmico, ou seja, quanto mais rápido você tem um alimento que libera carboidrato e esse carboidrato é assimilado, maior é o potencial inflamatório desse alimento, por conta daquilo que a gente já explicou, entendeu? Não é que o alimento vai te inflamar, é tudo, é quantidade, repetição e há hábitos também de detoxificação. É preciso lembrar aqui, e eu gosto, vou aproveitar a oportunidade para deixar esse alerta, não existe nada que detoxica ninguém. Não existe detox, nenhuma planta, nenhuma alimentação, nenhuma fruta. O que detoxica uma pessoa, ou detoxifica, é jejum. Tirando o jejum, o resto é tudo marketing, entendeu? Marketing. Não existe, ah, vou tomar o chá de piripipi, o chá da planta que veio lá da Índia. Nada detoxifica o seu corpo melhor e mais rápido e mais eficaz do que jejuar. Não importa se o seu jejum é curto, se você só eliminou o café da manhã, ou então você já está mais acostumado, fica sem o café da manhã, sem o jantar. Aí eu falo, ah, tudo bem, você quer ser feliz sexta-feira à noite, tomar um vinho, sair com a parceira ou o parceiro, e se embebedar, e se fartar. Mas não vai repetindo no sábado de manhã, se você estiver no hotel, aquele café da manhã do hotel. Então você precisa fazer alguma restrição de horário para que o seu corpo assimile tudo aquilo a mais que você fez. Você que saiu da dieta, na sexta ou no sábado, então recompensa esse jejuando. Mas também não precisa ficar a semana inteira fazendo jejum intermitente, que é outra moda aí. Essas coisas são válidas, mas é preciso lembrar que tem que ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de bom senso. Não dá para você se fartar de massa na sexta-noite, tomar todos os vinhos e de manhã receber aquele hotel, aquele café da manhã maravilhoso do hotel. É ganhar peso mesmo no fim de semana, não tem como. Então, toda hora alguém está vendendo uma solução mágica, uma planta, um remédio, uma fórmula, não sei o que, para emagrecer. Não, é simples, é sempre aquela relação quanto você gasta e quanto você ingere. E sobre esse jejum, porque, por exemplo, eu entendi que é importante o jejuar para até dar um tempo para o seu organismo, já que já demos muito trabalho com o vinho na sexta-noite. E aí, esse jejum, quando vem o alimento pós-jejum, eu não sobrecarrego, ele consegue manter? Porque o que eu já ouvi muito? E aí, eu, como uma viva, essa questão, o que eu vejo às vezes? Ah, as pessoas fazem jejum e depois, ah, eu como o que eu quiser. Mas é isso, eu não estou sobrecarregando de novo. Ah, sim, exatamente. Então, aí você vai entrar naquela conversa que a gente estava tendo aqui. Como sair de um jejum, intermitente ou não? Você tem que sair com alimentos de baixo índice calórico, de baixo índice glicêmico, perdão. Que são aqueles alimentos que vão te liberar carboidrato lentamente. Então, alimentos integrais, frutas com muito mais sumo do que polpa, né? Melancia, melano, entendeu? Muito mais acosta. Ah, perfeito. Aí sim, você está falando para o seu organismo o seguinte, olha, cara, eu voltei. Mas aos poucos, né? É, eu voltei, estou de volta, né? Mas não estou de volta com pão, manteiga, salame, ovos com bacon. Perfeito, porque sempre eu ficava me perguntando essa coisa, né? Que eu converso e tem, né? Como se o doutor trouxe essa moda do jejum. E aí, normalmente, as pessoas, ah, eu saio do jejum, como tudo que eu quero. E assim, trazendo para o corpo essa consciência corporal, eu falei, mas aí a gente está de novo tumultuando, né? Internamente, a história. Perfeito. Perfeito, que delícia. Espero aí que vocês tenham gostado. Para mim foi uma honra estar conversando com o doutor aqui. Coração vibrando, né? Até por questões aí emocionais, quem diria a gente estar aqui conversando. Sim, sim. Um grande prazer. E aí fica com você, né? Quando a gente traz esses três pontos, vindo de um médico, que é referência na nossa região, que já estuda isso há muito tempo, né? Primeiro ponto, não existe mágica, né? A primeira coisa que você precisa é ter determinação. Então, assim, realmente eu quero fazer isso e mudar comportamentos. Nem genética que se sobrepõe. Exatamente. Eu gosto muito, isso eu uso para mim, né? Tem uma coisa, a atitude, né? Ter determinação, a atitude é uma porta que se abre por dentro. Então, você precisa abrir, você precisa querer. Então, eu acho que faz muito aí essa relação com... Lembrando o meu exemplo da porta genética. É? Com a sua... Que é uma porta... Vou usar a sua atitude. Que isso me pegou o dia que eu ouvi, né? É uma porta que abre por dentro. Então, você precisa querer fazer e abrir essa porta. E aí, a gente trazendo essa analogia de que é a genética, mas o comportamento, essa porta é você quem abre. O segundo ponto, né? Cuidado aí para não sustentar as suas células gordurosas com carboidrato. Então, assim, tomar esse cuidado e ter essa consciência corporal. E o terceiro ponto, que é o que a gente trouxe... Não é, não existe alimento inflamatório, alimento proibido. Existe, sim, o bom senso de você usar alimentos que não liberam açúcar tão rápido, né? Que existe na internet um monte de tabela que vai te ajudar. Você que é dieteiro... Normalmente todo mundo, né? Então, assim, o terceiro ponto é escolha seus alimentos e alimentos que vão conseguir deixar maior aí o seu índice glicêmico, é isso? É, é, deixar... Maior o seu espaço, né? Tempo de oferta, isso mesmo. E aí, é uma coisa legal, até antes da gente finalizar, porque eu sempre olhava, né? Eu olhava a caloria e aí falava, gente, mas o pão normal tem meio a mesma coisa que o integral, né? E aí tá aí a explicação... A diferença é a velocidade com que se libera isso ao corpo. E aí, sim, depois que a gente come o alimento integral, eu sinto que fica, né? Eu me sinto melhor, justamente porque daí não esses picos. Espero que a gente tenha ajudado aí vocês e aí sempre aí procurando a gente ter cada vez mais consciência, né? Aqui o propósito nosso do 3.0 é ampliação de consciência e aí quando a gente traz consciência, é consciência em todos os âmbitos e com certeza a consciência corporal faz diferença de você se perceber e até assim nessas dietas loucas ter muito cuidado, né? Foi um grande recado aí que a gente veio aprendendo. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada, doutor Luiz Antônio. Foi uma delícia. E a gente se vê em breve.